E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Faiane, do canal Amigos do Rock. E hoje eu estou com, não é com o Luiz, hoje ele não pôde participar, mas estou aqui com o Júlio Faiane. Júlio Faiane, é, meu brother. Ele veio aqui para dar uma força no canal e em outros vídeos também poderá aparecer, assim como o Luiz e outras pessoas. Isso aí. E hoje nós vamos aqui falar sobre uma banda chamada Alice in Chains. Uma banda, sim, norte-americana, na cidade de Seattle. A banda foi fundada em 1987, né, pelos integrantes de Jerry Cantrell, que é o fundador da banda, Sean Kinney, que é o baterista, Mike Stark, baixista, e o Lenny Stanley, que é o mais conhecido, né, que é o vocalista. Exatamente isso. E eles se conheceram, passando ali, tinha uma banda, um começou a ver o outro, que eles se conheceram num estúdio muito famoso lá em Seattle, criaram uma amizade que, mais pra frente, se tornou nada mais, nada menos. É, no caso, os dois moraram juntos, né, tanto o Jerry Cantrell quanto o Lenny Stanley. Um conheceu o outro, foi ver tocar, gostou, né, o Jerry Cantrell já tinha uma banda chamada Diamond Line, e ele foi ver o Lenny Stanley, e o Lenny Stanley também tinha uma banda chamada Alice in Chains, no caso, e os dois se conheceram, um gostou do estilo do outro, e eles formaram uma banda junto com os outros dois integrantes, que foi o Mike Stark e o Sean Kinney. Exatamente, criaram um vínculo, né, uma amizade, então eles criaram uma amizade e acabaram até morando dentro do estúdio do Lenny Stanley. O Lenny Stanley tinha um estúdio, um estúdio velho, que tem até um documentário que, nesse estúdio, era muito velho, cheirando a urina, que ele morava lá, e o Jerry Cantrell não tinha onde morar, aí o Lenny Stanley chamou ele pra morar lá. E disso eles começaram a criar um vínculo, e nisso pegaram os outros dois integrantes e fizeram a banda Alice in Chains, que nos anos 80 tiveram um grande sucesso junto com Nirvana, Soundgarden, Pure Jam, foram as bandas dos anos 90 que mais estouraram aí. Isso, no cenário grunge, até mesmo Alice in Chains começou a gravar antes, gravou o primeiro LP, antes do Nirvana, um ano antes, exatamente isso. Bom, em 1989, foi o primeiro contrato com uma gravadora que eles tiveram, e o primeiro trabalho deles foi um EP, chamado We Die Young, com cinco músicas, que esse EP teve muito sucesso ali nas rádios locais, de Seattle, então assim, cresceu bastante ali. Isso, porque eles faziam, antes até do trabalho do Alice in Chains, eles faziam também muito cover, então eles ficaram conhecidos como uma banda cover. Eles ficam famosos por dar vida própria a esses covers. Isso, repaginados de covers antigos. Isso. Em 1990, eles gravaram o seu primeiro álbum, o Facelift. Isso, exatamente. Porque esse Facelift, ele estourou muito na MTV, com a música Man in the Box. E seu primeiro hit foi Man in the Box. E um dos principais também, né? Isso, que ele depois virou em primeiro lugar na MTV direto aí, com Man in the Box. Estourando também na MTV brasileira. O segundo álbum que eles fizeram foi o Dirt, em 1992. Que as principais músicas, assim, que no caso eu gosto mais, Dan Bones e Wood. Wood eu gosto muito. Também estouraram na MTV e na Billboard, americana. Em 1992, eles vieram para o Hollywood Rock, aqui no Brasil, Morumbi, em Praça da Porteosa. Se apresentaram e foi um dos melhores espetáculos ali que tiveram. Um dos melhores espetáculos. Eu não sei porque eu era pequeno. Eu tinha 5 anos. Ali, as principais bandas de rock na cena grunge, assim, como se apresentaram também com o Nirvana. A última turnê com formação original foi em 93. Em 93, tivemos o falecimento do baixista, né? O Mike Stark. E em 93 mesmo, o Mike Nes, que tocava com o Ozzy, que eles já tinham feito uma turnê com o Ozzy, né? Eles ficaram amigos e ele acabou indo para o Alice in Chains, o Mike Nes. Que, no caso, está até hoje. Exatamente. E depois disso, logo eles tiveram uma pequena parada aí, um intervalo de 93 até 96, sem fazer shows. Devido a, exatamente, essa inconstante do Lenny, né? Com drogas e, como é, dava uma de timar e não ia comparecer a shows e entrevistas. Tava muito recluso. E muito recluso, devido ao excessivo uso de heroína. A depressão também bateu nele, então... Exatamente isso. E, em 96, a gravadora pegou eles e aí eles fizeram mais um LP, no caso, mais um CD. Sim, sim. Foi o Acústico MTV, em 96. A última turnê com a formação original foi feita em 1993. O último álbum que eles fizeram em 93 foi o Joy of Flies, com a música Stay Away. Isso, sim. Que é um clássico muito lindo. Exatamente, ela é uma música pesada, porém, ao mesmo tempo, suave, né? Também fez bastante sucesso na MTV, estando aí entre as principais das paradas. Fundos de violino e tudo ali. Não deixando de fora o peso que é uma característica da banda. Em 2002, com a morte do Lenny, devido a, por verdade, de heroína, ele foi encontrado 15 dias após o seu desaparecimento. No caso, já em estado de decomposição. Depois desse baque que a banda teve, né? Sofreu, né? Sofreu. Eles deram meio que uma parada em tempo e depois foram procurando outro vocalista. E nisso eles acharam o William Duvall. Isso, em 19... não, em 2005. Eles fizeram várias seleções. A procura de vocalista novo. A procura de um vocalista, mas eles não conseguiram achar nenhum vocalista. E nisso apareceu o William Duvall. E finalmente, né? Finalmente eles gostaram muito. E eles... E ele... Ele tinha a voz um pouco parecida do Lenny, mas, mesmo assim, ele deu uma nova identidade pro Alessian James e não caiu numa mesmice a banda, né? No caso. Não foi um cover do Lenny, né? Exatamente. Ele teve a sua característica vocal. Ele teve a sua própria identidade, no caso. Isso, a característica vocal, além de ser guitarrista também. Hoje ele faz a base e ajuda o... Ajuda quem? Ajuda o Jair. E ele faz a base e ajuda também o principal, que é o... Vou falar se você complementa, Valter. E ele faz hoje em dia... Chora. Chora cavado. 15 minutos indo, vai. Vai. 1, 2, 3, paguei. Ai, caralho. Eu perdi. Enriquecendo os vocais também, com uma roupagem diferente da versão passada. Logo após a entrada de William Duval no Alessian James, eles fizeram um novo álbum chamado Black Hills Away to Blue, em 2009, no caso. Em meados de 2010, eles vão retornar ao Brasil com a formação atual. Já no vocal... William Duval. Isso. E eles se apresentaram no SWU. Foi um grande sucesso, tendo essa novidade já, o William Duval assumindo tanto o vocal principal da banda quanto a guitarra base do Alessian James. Sim. Em 2013, fizeram o seu segundo álbum depois da volta do Alessian James com William Duval, né? Foi um grande álbum também, muito bom. Em 2018, fizeram o álbum Rainy or Fuck. Lembrando muito bem que o Dirt foi um dos seus principais álbuns. Vendeu nada mais, nada menos do que 14 milhões só nos Estados Unidos e 30 milhões no mundo inteiro. As músicas de M'Bone e Wood. Wood é uma das minhas favoritas do Alessian James. Isso, é isso aí. É isso aí, galera. Então, foi um pouquinho do Alessian James, uma resumida básica aí da banda, né? Da trajetória da banda. Da trajetória um pouquinho da banda. E lembrando que... Por favor, pessoal, se inscreve no canal. Isso, ative o sininho para notificações futuras. Futuras. Tchau, tchau.